Yola Araújo, usou a sua conta do Instagram para expressar a sua admiração pela Uesa, ela disse o seguinte. Minha admiração por ti só aumenta, o povo angolano te admira e respeita, deves te orgulhar, foge uma grande companheira para o teu marido e és a grande mulher. Que Deus te fortaleça, te guie e proteja sempre a ti e aos teus filhos, obrigada Uesa, os corações para essa mulher, frisou Yola Araújo. Obrigada por assistir, o que tens a dizer destas lindas palavras da Yola Araújo? Deixe seu comentário e like, obrigada.